E aí galera, beleza? Quem fala é ouvinte, estamos de volta aqui galera para mais um vídeo de turmoil Então bora lá, continuar a campanha, estamos aqui loucassos com o nosso amigão Joshua Com o Wink e dois barões e eu quero upgradear o cavalo, 30 mil Então nesse episódio nós não vamos, nesse episódio não Eu vou lá nesse episódio sim, a gente vai comprar o cavalo Mas nessa primeira etapa, aqui na primeira terra, você não vai gastar dinheiro nem a palma Ei bugou tudo aqui cara, ei Tá, travo, oito Toma galera, pra vocês provavelmente pode ser que não tenha acontecido nada, mas tudo bem ficou preta pela aqui Então obviamente eu não vou conseguir pegar aqui, pegar aqui eu vou pegar do lado Vou pegar do lado, deixa eu pegar do lado cara Se deixar eu pegar aqui, eu pego aqui ó Caraca mano, os malucos, tá 15 conto velho Pagando 21 mil na terra mano Os caras vão tomar muita jabirasca velho, não vale? Pagaram 21 mil Quem foi o retardado? Pagando 21 mil Ricardo! Mas Ricardo é burro cara E apoio! aqui com 200 mil, cara, os caras não compram nada também, é todo mundo, vai, cara, vamos lá, bora, vai, cara, vou ficar julgando o que as pessoas tem que fazer ou não, vai, vamos lá, calma a boca, seu muro, toupeira, toupeira é a solução do mundo, cara, toupeiras, mano, porque, cara, toupeira é outro nível, aqui, já acham petróleo, eu tô falando pra você, tô falando, é grande, é grande, tô falando pra você, toupeira é outro nível, cara, toupeira é outro nível, acho gás aqui já, cara, já achou outro petróleo aqui, mano, não tem muito petróleo aqui, né, não, vou colocar um com um cavalo, um cavalo no solo, tá, até ele vai ler pra cá, tá, até um 43, caraca, tira, e adivinha, não peguei nenhum nem outro, tem no meio dos dois, puxa um aqui, já puxa um aqui também, ó, puxa cara, essa terra é boa, nossa, mano, aqui tem coisa também, aqui tem petróleo, tem um pouco de petróleo, aqui tem outro ponto de petróleo, vou demorar o cano já, é isso, eu não conseguia demorar não, como eu vou colocar mais um cavalo, vou deitar uns 50 e poucos ali, cara, nunca mais vai cortar esse preço, e adivinha, não pegou, ei, não pegou, tem que vender lá, vende lá pra conseguir colocar o caninho um pouquinho maior, cara, ei, dei, 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 aprimora o caninho, aprimora o caninho, caraca, tem muito gás aqui, ou não, não é pedra aqui em cima, aqui também, um pouquinho só, aqui também tem petróleo, quer dizer, aqui também tem petróleo, aqui tem petróleo também, beleza, por enquanto tá tudo tranquilo, eu diria nosso amigão, Davidão, subindo aqui, tá caindo tudo, tá subindo nada, tá tudo caindo, é, coisa é bom que eu matava, ó, com esses cavalinhos aqui, cara, só pra garantir, vai aprimorar, aprimorar também aqui, ó, aprimorar aqui também, e agora o preço tá melhor aqui, vem pra cá, mais, 5, agora o negócio é essa louca, vou esperar vender mais um pouquinho, aprimora, caraca, agora o negócio aqui vai ficar bem, ai tá subindo o preço, bom, menos mal, subindo preço, bom, colocar mais cavalo, vai começar a vender absurdamente agora, cara, nossa, foi, disparou, pega, 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 posso aprimorar, precisa aprimorar, cara, precisa aprimorar, pega, ah, tá de boa, caramba, tá de boa, tá de boa, tá tão absurdo não, tá bom então, né, cara, muita dinheiro pra aprimorar, de boa, carrega mais petróleo, aqui, puxa um aqui, ó, não tem erro, puxa um aqui, puxa um ali também, preciso de dinheiro, dinheiro, puxa um aqui, perfeito, nossa, é muito grande isso aqui, isso aqui é gigante de nós, tem outro aqui, outro aqui nessa beirada, eu preciso jogar um escaneiro ali, ó, pra achar certinho como é que eu vou pegar isso aqui, é grande também pra caramba, cara, então já aproveita e puxa ali, ó, puxa esse aqui, pra deixar a bomba, puxa essa bomba lá, vende, vende, cara, vai rápido, faz dinheiro, tem que fazer dinheiro, eixo, dinheiro, dinheiro, faz dinheiro, vambora, vende aí, vai, vambora, vende, botando culpa nos caras, né, mas na verdade é uma bomba, né, é uma bomba que demora pra puxar, os cavalos tem até sobrando, 2 mil contas agora, vai, pronto, agora o bagulho ficou louco, vou até aqui agora, tá 1 e 13 aqui, cara, tu vende não, não, 1 e 13 lá, mano, vende lá, caraca, aqui, primora, primora, primora lá, cara, louca, essa terra aqui é perfeita, e você ainda pensa que tem uns trouxa que pagou 20 mil na terra lá, Eu tenho certeza que não deu 1% que deu aqui É não, mas a terra tem uns 60, 70% Mas igual a minha terra não deu Ô louco, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai, pô, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Primora, primora Aqui também tem coisa pra você pegar meu scanner Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver certinho daí que eu vou pegar Tá, tem uma pontinha de gás e petróleo Puxa Ficou mais toupeiras, cara Toupeira 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 Scanner Toupeira 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 Máximo Pra cair nos poderes, cara Amazendo Eu preciso aprimorar o silo pra ficar o super silo, né? Puxa Nossa, tem muito petróleo lá embaixo, cara Mas eu preciso dar um... Pegar um scanner muito forte pra conseguir pegar essas coisas aqui Eita bugou tudo Caramba Caramba, tá tudo bugado hoje, hein? Tudo no bug, hein? Caramba, vamos gastar 100 pontos Eu preciso colocar... Vamos aproveitar esse aqui então, ó Vamos mandar aqui, ó Manda aquele, manda aquele Joga lá Joga lá Não, 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 para Esse aqui é melhor Vai, manda esse aqui lá Aspirando a pedra Os mano, eu coloquei? Ah, eu coloquei nesse Acabou também, né? Vai, cavalo Ah, encheu Caramba, não encheu Rápido, mano, mata Lá, estourou a caramba Aralha toda Liga, cara Liga, mano Prejuízo Tomei, né? Já viraca, hein? Nossa, prejuízo, hein, cara É, cara Tem diamante aqui, ó Nossa, eu ia perder esse diamante, cara Pode sempre ter alguém assistindo o vídeo aí Que ele é louco comigo gritando pra mim Pegar o diamante Eu não tô pegando Ae, ó Valeu a topeira Tô soltando gás aqui só pro soltar, né? Só dá uma bisdoinhada aqui É, tô vendo? Tomei prejuízo, com certeza Bastante prejuízo Tomei Tinha um gászinho aqui, ó Vamos pegar ele Só pra eu pegar É, cara Eu fiz 30 mil, assim Complexo, né? Foi uma ótima terra Eu que fiz cagada disso A terra foi ótima, cara Muito boa essa terra Com certeza Que o cara que pagou 21 mil Não conseguiu recuperar o dinheiro que ele gastou Ah, pode ir mais aqui, ó Tem que mais Pode vir, que a gente vai conseguir esse dinheiro assim Por isso que é bom fazer isso aqui, ó Não é tão perto de dinheiro assim, tá? Aí, ó Tá bom, velho Então isso aí Vamos pegar ele pra cá Nada, né? Vai, vai, vai Não é um erro Por enquanto tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Tá bloqueado isso aqui ainda Desbloqueia É, pode ser assim, a gente vai conseguir os 30 mil, de boa, só que a gente vai descontar um bom dinheiro da gente lá no final, pelo que eu espirrei bastante aqui o negócio. Mas também se eu fizer 30 mil aqui agora, eu vou ganhar mais 3 mil de bônus. Pelo menos eu acho, eu vou ganhar 3 mil de bônus. Mas eu vou pagar 800, 2 mil de bônus, eu vou ter 2 mil a mais, 32 mil. Ah, vai dar uns 5 mil só, prejuízo. É, é um dinheiro bom ainda. Se der 32 mil aqui, tá bom, mas não vai dar, porque acabou o gás. O gás e o petróleo, quer dizer. Perfeito então, deu 31 mil, quase. É, 31 mil, deu 31 mil. Perfeito, perfeito, vamos parar aqui antes da hora. Ah, é 500 pra parar. Para. 31 mil. Aí, ó. Eu vou ficar da 5 mil, mas deu 3 mil de prejuízo aqui do negócio, 3600, deu 3 mil, eu peguei tudo, né. Perfeito, perfeito. Valeu, progressão, salvo. Vamos comprar aqui os cavalos então, porque eu não sei se o que eu perdi foi de cavalos, ou o que, eu não sei. Se eu perder 19 mil, dá pra comprar o quê? Preciso comprar esse aqui também, cara, ó. Se eu comprar esse aqui, 4 mil. Vai dar, vai dar. Vamos lá, auditoria de terras, não é dessa. Play. Minha terra foi 53, ó. Eu acho que essa aqui foi minha, não, essa terra foi essa aqui, ó. Não sei qual foi minha terra, cara. Mas acho que foi uma dessas duas aqui. Ou 56, ou 53. Vamos supor que a minha foi ou 56, ou 52. Eu paguei 2 mil. O cara aqui pagou 21,54. Pra você ver, né, como é que é. Eu ainda fiz cagada, né, vou deixar a sp-rapper de 3 mil, né, e tal. E agora eu posso pegar 40. Caralho. Esse bagulho aqui vai ficar louco então. Topeira. 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 Vamos ver se a gente acha. Petrofi, achamos Petrofi. Essas topeiras aqui, eu não tô falando pra você. E elas são demais, cara. Ali tem outro também, ó. Mar-petróleo ali, rapaz. Essa terra que foi bem, bem pudra, bem fraca. Provavelmente não vou ter dinheiro pra puxar também agora. Qualid. 3 reais, queridos. Só vende aqui que eu não vou pra nós entrar, ouço. Ah, tem pena no caminho, cara. Vai, me ferram. Tem coisa aqui também. É, foi bem fraco. Ah, bem fraco. Subindo aqui. Provavelmente eu tenho que vender aqui, ó. Vai lá. Bora. Rápido, cara. Rápido. É, eu tô meio prejuízo nessa terra aqui. Caramba. Vamos lá. Mais topeira, né? Não, não vale a pena colocar topeira aqui agora, né? Ou vale? Ah, eu nem sei mais de nada. Não sei que eu tô tomando ali. Tem um grande ali, tá bom, ó. Aqui tem coisa. Não sei o que tem. Tá, perfeito. Menos mal, cara. Menos mal. Acabou ali. A gente já puxa aqui direto. Aqui tem... Tem gás. É, beleza. Aqui tem gás. O que tem aqui? Aqui não tem nada, né? Gosta não. Não tem dinheiro. Apaguei, pronto. Vai lá. Vambora. Puxa aqui também, que aqui tá... Tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo. Vai vendendo. Vai, 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 vai. Vambora. Aqui. É, cara. Tá complicado. Essa terra aqui foi um prejuízo legal. É. Foi horrível essa terra, né? Horrível. Muito fraca. Onde tá, quatrocentos? Quando eu puxar um gás ali, Fica mais tranquilo. Eu não devia ter feito isso não. Fiquei aprimorar isso aqui primeiro. Aí, perfeito. Vambora. Tá puxando... Tá aqui bem. Tá puxando bem aqui. Fiquei aprimorar isso aqui agora. Não, tá bom. Nada. Tá acabado. Tá acabado. Não dá dinheiro. Liga ali. Libera. Eita. Meu Deus. Para. É. Caramba, não. Terra péssima, cara. Horrível essa terra. Horrível. Perda de dinheiro. Tô mandando um scanner aqui. Ver se a gente acha alguma coisa que preste, né, cara? Porque... Acho duro, né? Achar alguma coisa aqui. Achei um negócio ali. Depois a gente vai ver o que que é. Não tem oito. Não tinha nada. Aqui a gente vai ver o que que é isso aqui agora. Pegar a Ays. Eu vou pegar. Só vou pegar também. Porque eu quero ganhar o bônus final. Ó. Ah, tem que ir aqui. Pedra. Não tem nada aqui então. Horrível. Péssima terra. Não dá tempo. Não dá tempo. Péssima terra. Péssima. Isso aqui vai subir absurdamente. Caiu 20 centavos. Tá subindo rápido. Vai subir absurdamente, cara. Já vou preparar aqui pra aplicar. E para. E vai. Todo mundo pra lá. Caramba, mano. Que lixo de terra. Lixo mesmo, cara. Lixo de terra. Horrível. Prejuízo do caramba. 1,10. 1,11. 1,12. 1,13. Vai 1,13. Vai subir, cara. 1,14. 1,15. Vai chegar 1,20. Eu acho que vai cair de uma vez. Acabou. Não é chegar. Já acabou. Vai chegar 1,20. Vai chegar 1,20. Espera. Esperar 1 de julho. Vamos esperar então. Espera aí. Não chegou 1,20. Chegou 1,18. Não deu 1,20. E travou 1,18. É, mas eu só caí. Tem 1,17. Eu sou 1,18. Vai caramba. 9,30. Vai, 30. Perfeito. Bora. 8.000 só, cara. 3,2 por caramba. Horrível. Tinha mais petróleo. E tinha mais gás. Ó. Porcaí. Vamos aqui no banco. Fiz ver desse diamante. Tô perdendo minha. Que isso. Espera aí. Só um segundo. Isso aqui é. Essas coisas aqui, caramba. O que isso? Hum. Espera aí. Não é da última terra. Vamos subir aqui. Vamos pegar o empréstimo. Tem no carro. E vender de mamãe por 1,500. Vou ter que vender. Enquanto eu tenho 10 mil. Tenho gente que tem 230 mil. Pra que isso? Pra que? Vai usar pra que isso aí? Não dá nada. Isso aí não dá pra nada. Uma aviatoria de terra. Se pegar mais uma terra. Porque a terra foi 33. Cara, foi um lixo. Enquanto aqui em cima. Foi 56. Caraca. Tipo. Acabou a terra lá. Eu vou ter que pegar aqui. O maior número. Porque elas vão pegar de mim. Que que é isso? Tem terra aqui, mano. Ah, tio. Tem terra de mim. Eu não vi. Mas ia pegar de mim também. Não, mas essa terra aqui vai ser horrível. Que eu peguei aqui agora. Vai ser pior do que essa. Tinha um diamante da terra também. Eu não achei. Caraca. Mas eu tô pagando 39 mil. 42 mil. 45 mil. Pagaram 45 mil numa terra. E o cara pegou aqui do meio. Que isso? Não, o cara não pegou ainda. Vamos, cara. Tá. Será que bugou? Ah, o cara pegou de mim. É eu. Que tava ali. Que aquela terra horrível. Ah, agora cagou tudo mesmo. Ah, vambora. Então tá, né, cara. Tomei uma jabiraca legal. Estamos ficando pobres de novo. Qual que é divertido isso aí, né, cara. Bem divertido, aquela pobre, né, cara. Precisamos petróleo já. Topeira é outro nível, cara. É, mas é pequeno. Não é muito bom. Aqui achando os outros já. Tô mandando aquele já. Tem outro aqui embaixo também. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem outro não. Esse aqui também é... Esse é... Até que não é tão bom não. Esse aqui também não é bom não. Esse é todo médio. Tem um monte de topeira trabalhando. Eu não tô achando coisa muito boa não. Eu acho que eu vou vender... Que... Tá mais... Não, vai lá. Eu tenho que sair daqui 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 daqui. Tá subindo. Eu vou vender aqui. Vai tá subindo ali. Dinheiro, cara. Vai logo. Vem de volta. Vem de volta, burro. Ih, seu burro. Cavalo, não é burro não. Vai, dois. Vai explodir. Vai, seu burro. Vai explodir, cara. Vai explodir, mano. Vambora. Tá subindo. Não vai explodir porque o cano é muito pequeno. Vou fazer cagada se eu fizer isso, cara. Vai, não tô nem aí. Vai aí. Vem tudo. Tô nem aí. Vambora. Vem aí. Qualquer coisa eu pego de empréstimo aí. Pega o cavalo. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai. Vai. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai. Já deu merda. 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 Pronto, agora eu sou retardado, o negócio que eu fiz também, agora eu preciso 750 é quanto? Deu que pegar um empréstimo, cara. Mano, na hora que eu soltar esse negócio, vai ficar absurdo. Bora lá, torneio. Cadê meu? Nossa, vai ficar absurdo. Vai, vai, 750, junta logo, junta logo esse dinheiro. Vende, cara, vai, 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 vai. Comprei. Ah, pega, 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 pega. Tem que vender aqui, ó. Vende lá, vende lá. 11 cavalos, vende, vende, vende. Eita, vai dar muito ruim isso aqui. Até eles irem voltar. Vou comprar essa aqui, vai. Vai dar tempo, vai dar tempo. Deu tempo. Comprei, pronto. Mandaar um scanner aqui, né? A chão da morro, rapaz. Que merda. Cavalo segurou, mano. Cavalo segurou bonito, ó. Acabou! Aê, mano. Isso daqui eu gastei dinheiro à toa. Não. Valeu a pena. Gasta também, tá nem aí. Vambora. Um aqui. E um lá. Manada aqui não, cara. Vou jogar mais umas topeiras, porque eu não queria gastar outro scanner. Vambora. Tá caindo aqui, tá subindo ali. Tem muito gás, cara. Muito gás aqui. Vou fazer isso, vamos fazer isso. Vamos puxar gás. Vai subir absurdamente. Tudo que eu vou acabar. Vai subir absurdamente, cara. Vai subir muito rápido os preços. Os preços aqui vai chegar a dois real. Todo mundo pra lá, vai. Vem, vem de lá. Não, não tem pedra aqui, velho. Tem que subir pra cima. E aí, sobe. Põe lá no outro, cara. Vai, vai, vai. Rápido. Caramba, vocês... Não acaba não. Não acaba não. Cada pro cabanão. Pega o outro gás. Vai, vai. Dá tempo. Não acaba não. Acabou. Acabou. Pega o outro. Vai, vai. Pega o outro. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe. 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 Puxa o outro aqui agora. A dois e vinte, mano. Caraca. Será que chega a dois e cinquenta? Ah, caiu de uma vez. Ai, meu Deus. Tinha uma pedrica. Clicutica ali, cara. Não, mano. Eu nunca vi tanto que não tá vendo certo aqui. Tá faltando cavalo. Eu tenho um monte de cavalo parado aqui do lado. Subindo de novo o preço. Um quarenta. Subindo de novo. Todo mundo vende. Ó, por sorte, essa terra também não foi muito boa não. Mas por sorte de eu ter colocado esses gás aqui, ó. E eu consegui subir bastante por esse. Consegui gerar vinte mil pra mim, cara. Porque uma carrocinha eu tava dando uma carrocinha. Um negocinho desse aqui. Um galãozinho dessas carroças. Tava dando quase vinte mil já. Quer dizer, mil? A dois e vinte. Chegou a dois e trinta, eu acho. Não, não chegou a dois e trinta. Chegou a dois e trinta sim, eu acho. Não fui. Não tava pensando que eu não tava. Eu não vou caçar mais o negócio não. É só esperar acabar o tempo e já era isso mesmo. Vou até dar um cortezinho aqui, galera. Pra vocês não ficar esperando acabar. Já deu a nossa data. Vamos terminar antes da hora. Stop level. Ainda geramos vinte e quatro mil. Sim, não tinha mais nada. Pegamos tudo. Foi até uma boa renda, né, cara. Mas é isso, né, galera. Vou ficar uma puta aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Deixa seu like, se inscreve no canal. Pousee. E, galera, até o próximo vídeo.